Música Guarda aqui na beirada Música 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 Vamos lá. Espera aí que eu já abro Tá bom? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Quer que eu põe o carro lá atrás? Quer que eu afaste o carro lá ou eu afaste? Quer que eu põe o carro lá atrás? 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 Pelo menos se diverte um pouco aí. Come um pouco de carne. Vamos lá. Vamos lá. Madeira, né? Tomar cuidado com cobra. Vamos lá. 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 Vamos lá.